Música Caiu a bola do Baianinho, 4 a 2 para a cobrinha A bola do Baianinho, 4 a 2 para a cobrinha A bola do Baianinho, 4 a 2 para a cobrinha A bola do Baianinho, 4 a 2 para a cobrinha A bola do Baianinho, 4 a 2 para a cobrinha A bola do Baianinho, 4 a 2 para a cobrinha Obrigado. 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 4x2 pro Cobrinha que tá jogando muito bem. Aí Cobrinha, tá matando as peteca. Obrigado. Obrigado. Agora o Baianinho deu uma tacada. Pelo amor de Deus. Que tacada. Tangeu a bola dele ali para a boca Dando um preguinho ali no cobrinho Tentou dar a sinuca, não conseguiu o cobra d'água É, passou a bola, Baianinho de uma lá É, realmente o cobrinho não podia mexer nessa bola, Ais, né? O quê? Deixou uma brechinha ali Baianinho não soube, não soube ele aproveitar a brecha Será que o cobrinho vai lá de novo? Vai lá como o Baianinho foi? O quê que foi essa tacada do cobrinho, meu pai de céu? O que foi essa tacada do cobrinho, meu pai de céu? O que foi essa tacada do cobrinho? Bainhã já está na bola Será que o Bainhã vai chegar para todo mundo ir para o AIS? A bola tentou dar uma tacada ali, fenomenal o Bainhã, só que chegou de bola e todo mundo foi para o AIS. No Bico. Obrigado. 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 Baita jogo. Obrigado. 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 Agora, o Bainhã vai procurando empatar o jogo. E o Cobrinha vai dar uma destacada ali Será que o Cobrinha sentiu a reação do Baianinho? Ainda tem muito jogo, gente, é quem faz 11 Ainda tem muito jogo, gente, é quem faz 11 Ainda tem muito jogo, gente, é quem faz 11 Ainda tem muito jogo, gente, é quem faz 11 Pensativa ali o Baianinho para a atacada Ainda tem muito jogo, gente Ainda tem muito jogo, gente, é quem faz 11 Os dois deram Tacada péssimas Ainda tem muito jogo, gente Ainda tem muito jogo, gente Ainda tem muito jogo, gente É, o Baianinho deu talvez a sua pior tacada dessa partida É, o Baianinho É É É, o Baianinho 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 É, o baianismo. O jogador mais negroso do Brasil se chama Baianinho de Malá. O jogador sai de 40 mil, você tá saindo de 10. É, é, é. O jogador sai de 100 mil com você arrumando seu tatuário, pra nós, ó, a mesa tu vai achar no meio da rua, aí nós jogamos. Baianinho cobrindo a resenha. Deu uma teima ali, mas reatiraram. Colou a bola, cobrinha, e o Baianinho vai empatar o jogo. É. É, é, é. É, é. É, é, é. É, é. É, é. É, é. O que que o cobrinha vai fazer ali? Não tem muito o que fazer, né, gente? Quase se pega o fino. 4x4. E eu falo o seguinte.